Imagine um mundo onde milhares de mentes criativas se unem, todas com o mesmo objetivo, transformar uma simples ideia em infinitas realidades visuais. Esse é o poder da imaginação coetiva. Um projeto onde mais de 2,000 artistas de todo o mundo colaboram para criar algo extraordinário. Cada artista recebeu o mesmo desafio, transformar um simples conceito em sua própria interpretação visual. O resultado? Uma infinidade de realidades alternativas, onde cada obra conta uma nova história. Desde o surreal ao minimalista, do hiper-real ao abstrato, cada render captura a essência da criatividade humana. Cada traço, cada cor, cada forma, é um reflexo da paixão e da dedicação de seus criadores. Foi uma experiência incrível. Ver minha visão ao lado de tantos outros é surreal. Artista 2, sorrindo, esse projeto me desafiou a pensar fora da caixa. Cada render tem algo único, o narrador, 18 anos de trabalho coletivo. Milhares de renderes. E um objetivo, celebrar o poder da arte e da imaginação. Não apenas como uma forma de expressão, mas como uma força unificadora. A montagem final exibe uma sequência de criações artísticas, culminando em um mosaico que revela a palavra. Criatividade. Narrador e emocionado. Quando 2,400 mentes criativas se unem, o impossível torna-se possível. Bem-vindo a um novo mundo de realidades alternativas, a música cresce, imagens deslumbrantes tomam a tela. O logo do canal, tela de ouro, aparece novamente, narrador, isso é o poder da imaginação. Isso é arte. Isso é tela de ouro, encerramento, corte para preto e as informações de créditos aparecem. Assista mais no nosso canal. Inscreva-se para mais criações extraordinárias. Esse é um exemplo de roteiro para um vídeo inspirador e visualmente impactante, semelhante ao projeto que mencionou. Ele destaca a colaboração, criatividade e inovação em uma linguagem que captura o espírito do vídeo original. Música 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 E faça sua história chegar a ele que vai estar hoje. Até então, nope, 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 definitely nope, 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 nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh, no. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cada artista recebeu o mesmo desafio, transformar um simples conceito em sua própria interpretação visual. O resultado? Uma infinidade de realidades alternativas, onde cada obra conta uma nova história. Uma única coisa que eu vou fazer é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.